Essa é uma daquelas receitas que não falta na mesa do brasileiro no período de Réveillon, a sopa de lentilhas. A sopa de lentilhas, na verdade, ela está cheia, além de sabor, de muita tradição. Acredita-se que comer lentilhas na noite do Réveillon traz boa sorte para o Ano Novo. Essa tradição surgiu na Itália e se espalhou por vários países da América do Sul, América Latina também, com a imigração italiana. Por que a população, muitas pessoas acreditam que comer lentilhas no Ano Novo traz sorte? Isso pelo formato das lentilhas, é um formato achatado, cada grão aqui é um formato achatado, o que lembraria uma moeda. Então, isso simboliza sorte financeira. Por isso, virou uma tradição de Ano Novo. Agora, como preparar uma sopa deliciosa de lentilha? Quem vai nos ensinar é a Giane. A Giane, que tem uma história bem interessante. A Giane Bueno, ela é bióloga e microbiologista, mas que hoje se especializou na culinária e atende um público, digamos assim, diferenciado. Isso, né? Eu trabalho com comidas especiais, né? Para quem tem intolerância, para quem fez cirurgia bariátrica e pessoas que gostariam de perder peso, né? As marmitas fitness. E pessoas também que estão fazendo algum tratamento, que tem alguma restrição. Isso, pessoas que têm intolerância a glúten, que são veganos ou que não pode sódio. Trabalho com todo tipo de alimentação especial. Agora, a Giane, ela tem uma história interessante, que você chegou a pesar 106 quilos, né? Fez redução e fez a reeducação alimentar. Hoje pesa quanto? Hoje eu peso 48 quilos. E se especializou em atender esse público, por quê? Percebeu que as pessoas tinham dificuldade em encontrar uma comida pós-cirurgia? Sim. E também é uma comida especializada, né? Tanto com menos sódio, com menos gordura, sem corante, sem conservante, né? Toda uma comida especializada. Eu vi que no mercado, em Goiânia, nós não achamos. Se a gente mesmo tiver que fazer, né? E eu acho que é um bom caminho aí pela frente, né? Um bom negócio. Agora, chega essa época do ano, sopa de lentilha. É uma pedida na sua família também? Sim. Tem que ter? Todo ano tem que ter. Ou o arroz ou a sopa. É porque a Giane, ela faz também a salada, ou melhor, faz o arroz com lentilha, faz salada com lentilha e tem várias receitas. Mas essa aqui, a sopa, é fácil de ser preparada? Essa sopa é bem fácil e bem prática e rápida. E não é uma sopa que sai caro também? Não, ela é bem acessível a todos os bolsos. Você ensina a gente? Ensino, claro. Para preparar a sopa de lentilha, a Giane sugere aqui 200 gramas de bacon fatiado, 300 gramas de linguiça calabresa, uma cebola média picada, uma cenoura média picada, três dentes de alho picados, pimenta de cheiro, pimenta do reino, um tomate sem pele, salsinha, coentro, né? O cheiro verde aí que você preferir. couve refogada, sal a gosto e uma xícara e meia de lentilha. Agora aqui que vem um segredo que, antes de começar tudo, tem que colocar a lentilha de molho na água. Sim, eu coloco uma xícara e meia de lentilha de molho na água em torno de meia hora a uma hora, no máximo, para poder eliminar um pouco os gases. Agora, esses gases e também que acaba deixando não só a lentilha, mas outros grãos, feijão, também, às vezes com gostozinho de amargo, né? Sim, tanto quanto, além de evitar os gases, né? E reduz qualquer outro sabor mais forte que o grão venha proporcionar. Então, o primeiro passo é colocar a lentilha de molho. De molho, isso. Deixar uma meia horinha e depois só escorrer e tá pronta para colocar para cozinhar. Bom, o primeiro passo aqui, a Giane não utiliza azeite. Isso, você utiliza a própria manteiga do bacon? Isso, eu utilizo a própria gordura do bacon, né? E também a da calabresa. Primeiro passo aqui, você vai fritar o bacon? Isso. O bacon já junto com a calabresa. Aí, a gordura de um já frita o outro também. E lembrando que você não utiliza azeite, usa a própria gordura que sai da linguiça e do bacon, né? Isso. A própria gordura do bacon, ela já é necessária. Tanto que ainda acaba ficando em excesso, nós teremos que retirar o excesso depois de frito. Então, não fica uma receita tão calórica assim? Não, não fica. Justamente, né? A gente retira para poder reduzir um pouquinho a gordura. Agora é esperar fritar. Isso. Agora é aguardar uns minutinhos para fritar, né? Na hora que estiver dourado, aí nós acrescentamos a cebola e o alho. Aqui nesse ponto, Giane, você já vai tirar a gordura que soltou aqui dessa fritura. Isso. Agora nós vamos tirar o excesso de óleo. Como você pode ver, né? Tem bastante óleo. Só vira a panela para a gente ver. O André vai mostrar. Olha ali, ó. Só a gordura aqui do bacon e da linguiça já solta bastante ali. Isso, solta bastante. Agora nós vamos eliminar um pouco o excesso, que ele ainda vai soltar mais. Bom, a Giane já tirou aqui o excesso de gordura, que surgiu aqui com a fritura do bacon e da linguiça. Agora você vai para qual passo agora, Giane? Agora nós iremos acrescentar a cebola e o alho para fritar junto. Uns três dentes de alho picadinho também. E aí continua fritando tudo junto. Isso, agora nós continuamos fritando mais um pouco até dourar um pouco mais a cebola e soltar um pouquinho mais de óleo do bacon e da calabresa. O alho e a cebola fazem toda a diferença, né? Ou se faz, né? Olha o cheirinho. O cheiro é muito bom, além de ser saudável, né? Com certeza, né? E tem várias vitaminas também. Bom para evitar a gripe agora nessa mudança de temperatura, né? É, o alho ajuda a melhorar o sistema imunológico, né? Isso. Então agora é esperar murchar a cebola e fritar o alho. Isso, agora nós vamos esperar a cebola dourar, né? E depois vamos acrescentar o tomate. Então aqui agora, aguardar o alho fritar um pouco aqui. Isso, só aguardar uns minutinhos e ele já chega no ponto. Bom, agora que a cebola e o alho já estão bem refogados ali, você vai colocar o quê? Agora nós vamos acrescentar o tomate e a cenoura. Lembrando que o tomate você tirou a pele, mas deixou a semente, né? Sim, eu deixei a semente, mas fica a gosto, né? Bom, agora vai... Uma cenoura média picada. Mas tá crua, né? Você não cozinhou antes, não? Não, não cozinhei não. Será? Vai cozinhar tudo junto. Bom, agora a Jane vai colocar a água, né? E atenção para esse dado aqui, para a quantidade de água que ela vai colocar. A quantidade é mais ou menos uns 3 a 4 dedos de água acima do nível, né? Geralmente das carnes. Então ali dá o quê? Mais ou menos uns 7 copos de 200 ml, né? Isso, uns 7 copos de 200 ml. Ou então no olho, né? Quem tá na cozinha sabe bem que colocou ali uns 4 dedos acima da mistura, já tá o suficiente. Isso mesmo. Agora nós vamos colocar a pimenta de cheiro, cheiro verde, a gosto. Agora vem aqui já... A lentilha. A lentilha você já deixou meia hora de molho na água, né? Isso. Aí você escorreu a água. Escorri a água em torno de meia hora, uma hora de molho. Aí ela aumenta de tamanho também. Agora o sal é a gosto. Só lembrando que tem que tomar cuidado com o sal, porque tanto o bacon quanto a linguiça já vem com sal, né? Isso, ambos são salgados, né? Então o sal é a gosto, você só termina, aí vai experimentando, né? Pra ver. Bom, já acertou aqui o sal, agora você vai com a pimenta do reino, né? Isso. Agora, só um detalhe que... Atenção, a couve já pré-refogada aqui, ó, a Jane usa depois que tiver pronto o prato. Isso, eu uso apenas pra finalizar. Coloco já nas porções individuais. Aqui você já coloca a pressão. Isso, agora nós vamos só misturar e colocar na pressão. Pegou a pressão, 10, no máximo 15 minutos, já pode desligar, já tá pronto. Então vamos fazer o seguinte, André, mostra como é que ficou aqui, ó. Fica com o aspecto de uma sopa mesmo, agora é esperar cozinhar, porque às vezes até dobra de quantidade a lentilha. Isso, e aí também fica bem mais espessa, né? A sopa, ela engrossa. Então agora é colocar a pressão. Isso, agora é colocar a pressão e aguardar. Bom, e aqui já está pronto. Em média, quanto tempo, Jane, para o cozimento aqui da sopa? Pegando a pressão, no máximo uns 15 minutos. De 10 a 15 minutos, pegou a pressão, já pode desligar. Aqui já tá pronto? Aqui já tá pronto. Então a Jane vai aqui tirar a pressão da panela, abrir pra gente ver como é que ficou a sopa de lentilhas. Mexe com a colher só pra gente ver como é que ficou, Jane. Olha aí, ó. Ela começa a desmanchar, tá vendo? Tá bem cozidinha. Agora nessa fase aqui, você finaliza com a couve. Com couve. Vamos só explicar novamente, essa couve aqui, ó. A Jane, ela... Na cozinha a gente chama de... Deu um susto nela aqui na frigideira, Jane? Isso, só dá um sustinho, passa ela na frigideira com um pouquinho de azeite, né? E só esperar ela murchar. Agora você finaliza com a couve. Isso, agora nós vamos acrescentar a couve. Isso porque se colocar a couve pra cozinhar junto, ela vai desmanchar, né? Vai desaparecer, né? Ela acaba desaparecendo, ela fica bem cozida. Bom, agora a Jane vai colocar aqui no prato a sopa pra gente ver como é que ela fica. Fica bem cozidinha. Agora, quanto mais tempo ficar na panela, mais molinha ou vai desmanchar quase toda a lentilha, né? Isso, por isso que a gente deve deixar apenas de 10 a 15 minutos, senão ela derrete, né? Ela some. Olha aqui, ó. Fica muito bonito, né? Fica bem colorida e o cheiro é muito bom, né? Nossa, o cheiro tá bem agradável, né? E agora, chegou aquela hora da gente experimentar aqui a sopa de lentilhas. Agora, Jane, quem quiser que a lentilha fique mais firme, só diminuir o tempo de cozimento. Isso, e também a quantidade de água também. Se ela quiser mais cremosa, menor um pouco a quantidade de água e se ela quiser mais ralo, um pouco mais de água. Quem não gostar de carne, só tirar aqui o bacon e a calabresa. Isso, fazer vegetariana. Pode fazer com legumes também, colocar chuchu, cenoura, vagem. Pode retirar a carne e fazer vegetariana. Tirar aqui, no caso, a carne. Isso, retirar a calabresa e o bacon. Vamos experimentar então, segura pra mim por gentileza, né? A sopa de lentilhas é tradição. Inclusive, a lentilha, ela aparece em vários trechos da Bíblia, né? Então, é uma leguminosa que, desde a época dos históricos bíblicos, a gente tem relatos de lentilhas, né? E a sopa é muito gostosa e tradicional nessa época do ano. O sal tá bom, tá no ponto. Eu gosto, assim, ó, com a textura melhor, mas quem quiser um pouco mais ralo, só acrescentar água. Isso, só acrescentar um pouco mais de água, que aí ela fica com mais caldo. Agora, o ideal é o quê? Servir no prato? Qual que é a dica sua de uma festa lá de Réveillon? A galera tá em casa, servir de que forma? Na caneca, no copinho, de que forma que serve? Aí depende mais um pouco da textura também, né? Pode ser tanto no prato ou pode ser nas cumbuquinhas, né? Nas vasilhinhas, aí fica a critério da pessoa. Então tá aí, ó, uma receita simples, barata, tradicional. Se é verdade que a gente, se a gente comer lentilhas no ano novo, se traz sorte ou não, isso não importa. O importante é manter a tradição e vai que dá sorte, né? Tomara, né? Olha a mega da virada aí. Então, tomara que dê sorte pra você que tá acompanhando a gente, tomara que dê muita sorte pra você. Feliz ano novo. Muito obrigada pra vocês também. Obrigado, boa sorte, Jane, que nos atendeu aqui. Nos ensinou a preparar essa sopa de lentilhas e que realmente você faça a sopa em casa, né? Faça uma festa da virada muito legal e que 2018 chegue com muita sorte pra todo mundo, né? Isso. Então tá aí, ó. Feliz ano novo pra você, pra você também. Muito obrigada pra todos vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.